Em um reino distante nasceu uma princesa E foi recebida com festa e grandeza Convidaram todo o reino, gastaram uma fortuna Chamaram doze fadas e esqueceram só de uma A fada esquecida ficou muito brava E toda furiosa rogou uma praga Mas a fada boa amenizou o mau desejo Depois de um longo sono despertaria com um beijo Então o reino dormiu e o desejo foi selado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado Então o reino dormiu e o desejo foi selado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado A bela acordou com um beijo do príncipe encantado